Notícia que pede passagem, setor policial super, super movimentado hoje na nossa região. Bem cedinho, a Polícia Civil, com o apoio do GOA, o Grupamento de Operações Aéreas e também a Polícia Militar de Toledo, desencadeou a operação chamada Sem Fronteiras. A nossa equipe também pulou cedo da cama, acompanhou toda a movimentação e o desfecho. Você acompanha agora com a equipe do Balanço Geral na tela. Aperta o Cleio. A ação começou cedo. Além de equipes da Polícia Civil, militares e o Grupamento de Operações Aéreas também prestaram apoio ao cumprimento de nove mandados de prisão e de busca e apreensão em vários bairros de Toledo. Um trabalho que iniciou-se com uma ação da nossa equipe de Rotam e foi trazido as informações aqui para a Delegacia da Polícia Civil e eles conseguiram, com essas informações, desenvolver um brilhante trabalho e que resultou já em outras prisões e apreensões. E também essa aqui, desta manhã, onde mais uma vez um trabalho em conjunto trouxe bons frutos para a nossa segurança. Essa é a segunda fase da Operação Sem Fronteiras, que tem o objetivo de coibir o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. São pessoas que já foram investigadas, já estavam sendo investigadas e agora o resultado dessas investigações, desse trabalho, resultou na expedição desses mandatos de prisão preventiva que hoje estão sendo cumpridos conjuntamente com a Polícia Militar. Com os acusados foram apreendidos um carro, 10 mil reais, seis celulares, além de uma balança de precisão e algumas porções de maconha e cocaína. Obviamente há possibilidade, sim, de que essa investigação tenha sua terceira fase. Depende das investigações relacionadas aos objetos apreendidos nesta data.